E fala aí galera, beleza aqui? Quem fala é o André. Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E nesse vídeo aqui galera, eu vou tá ensinando aí a fazer o bitruque aí, o tão famoso bitruque. Galera, tem pedido bastante. A DFA, a mesma coisa aí da suspensão, né? Muda só algumas coisinhas ali. Então, vamos lá então. Aqui ó, o seu truque é aberto aí, né? Já. Você vem aqui e pode desarmar tudo aqui. A gente vai precisar só do chassi base pra gente ter a noção. E deixa eu ver aqui. Chassi 6 por base. Aqui. E aqui no caso, quem vai fazer o bitruque vai utilizar essa instância aqui ó. Chassi 6 por 2. Certo? Que é o que tem essas rodas aqui, eles deixam com F. Correto galera? Então, vamos lá. Primeiramente aqui galera, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse aqui. Ó, apaguei ali. Isso, qualquer truque que vocês for fazer, galera, dá certo. Tá? Eu vou tá disponibilizando aí também a DEF. A DEF aí galera, ela vai tá no vídeo que eu fiz de suspensão a ar. Mas o link do vídeo vai tá aí na descrição, é só vocês verem entrar e baixar a DEF lá. Então, o que a gente vai fazer galera? A gente vai selecionar esses dois doomies aqui ó. E copiar ele. Certo? Copiar e posicionar ele mais ou menos assim ó. Certo? E dá um Apply, Locate, Rotate. Então, é isso aí. Falou galera. Pelo editor é só isso. O ZM, Blender, qualquer um dá. É só copiar o doomies, pôr ali e pronto. Agora a gente vai renomear os dois que ficaram aqui atrás. Certo? Não é bem renomear. Aonde tá F, você coloca R. Certo? Aí, certinho galera. Aqui fica o R. Na frente fica o F. Vou tirar esse aqui também. Ah, vou apagar isso também que é assunto. Tá, bom demais. É só pra fazer o tutorial mesmo. Então, vamos lá. Aqui vocês já podem exportar, viu galera. Pelo editor é só isso. Eu vou editar aqui na área de trabalho mesmo. Nessa pastinha aqui. Vou pôr o diretório aqui da Scania, né. No caso. R. Que é exportar. Bom, agora vamos lá mexer nas def. Eita, deixa eu sair aqui. Então, aqui ó. Meu truque tá exportado aqui. Você cria uma pasta def. Vehicle. Truque. Que no caso é o truque que você tá editando da base. Scania R. Chassis. Chassis. Esse é o diretório. Tá. Aí aqui ó. Eu vou tá disponibilizando essa pasta de suspensão a ar de André. Então, é só vocês baixar ela aí, galera. Que vai tá, como eu falei. O link do vídeo que eu disponibilizei vai tá aí na descrição. É só vocês entra lá na descrição dele e baixar ele. Tá. Agora vamos na def. Você vai aqui em def. Vehicle. Truque. Scania R. Chassis. A gente vai precisar só de algumas configurações que estão aqui dentro. Tá. Como que você vai... Agora você vai pôr no seu caminhão. Você vem aqui. Abre a pasta base sua, né. Dá um ponto 25. Minha no caso aqui é a base. Um ponto 25. Vamos em def. Vehicle. Truque. Aqui no caso é o caminhão que você estiver editando. Vem Scania R. Chassis. Agora o que a gente vai fazer, galera. Esse aqui você copia. Esse aqui. Midlife. 6 por 2. Esse bagulho que doido. E tem que ter esse 4 aqui na frente. Eu acho que todos da base tem. Que é... Quando é aquele chassi que fica um eixo direcional atrás. Sabe. Então, é isso aí. Tá. Vamos abrir esse. Esse aqui é o original. Vou fechar esse aqui pra não virar bagunça. Fechar tudo. Esse aqui é o original. Tá a base. E esse aqui é o que eu disponibilizei. Tudo certo. Tudo correto. Então, o que a gente vai fazer, galera. A gente vai copiar esse residual trail. Certo. Aqui, ó. Você copia ele. Da base que eu disponibilizei. E cola nesse aqui, ó. Ou se não, você só cria outro. Aí já explicando que esse primeiro residual trail aqui, ó. É a altura que você quer que o... Quando você for erguer o quarto eixo, ele erga. Então, é isso aí. Tá. Outra coisa aqui que a gente tem que fazer. Nessas linhas aqui de baixo, ó. Lift table até power. Powerhead aqui. Você tem que copiar tudo. Você copia tudo. Vem aqui. E cola aqui, ó. Desde lift table até power. Você cola tudo aqui. Certo. Já tá tudo editadinho pra qualquer base que eu vou fazer. Porque aqui não vai mudar nada. Então, é isso aí. Agora eu dou um save. Aqui. Pronto. Já tá pronto aí o seu quarto eixo. Deixa eu ver se exportou tudo de beleza. Exportou. Já tá pronto o seu truque com o quarto eixo. O que que eu vou fazer? Vão criar o mod e adicionar para o arquivo. Que põe em ótimo. Zip. Que eu vou colocar. Def bitruque. Que ponto é cs. Que tem que ser minúsculo. Ok. Vou passar pra pasta mod. E vão lá no jogo testar. Gerência de mods. Gerência aqui. Def bitruque. Vou deixar o mapa instalado aí mesmo. Vai demorar um pouco carregar aqui, mas... Na nada não. Vou carregar esse de baixo aqui. Não sei. Desativei ali. Eu quero comprar direto da concessionária mesmo. Só demorou a carregar aí por causa do mapa. E meu computador não é lá essas coisas. Eu vou lá aqui na concessionária. Vou lá na scan. Aqui não tem nenhuma. Vou aqui no mapa mesmo. Sim. Aí. Essa aqui é a stream. Eu vou pegar essa original aqui. E pôr os chassis aqui. Esse aqui, ó. Central. Pode ver que já tá aqui o quarto eixo. Vamos confirmar. E vamos testar lá. Esses eixos vieram pra frente aqui, velho. Ah, isso aqui é só você chegar o Doom lá pra... Pra dentro. Por causa que a gente mexeu lá, né. Aí é só você chegar o Doom pra dentro, galera. Pra consertar esse bug aqui, ó. Então, ó. Pode ver que tá funcionando beleza. Quarto eixo. Eu pôs ele de um jeito que ele ergue também, ó. Aí você se regula pelo... Pelo... Pelo número lá. Também pelo Zemmode. Você pode colocar ele pra... Como é que eu falo? Pra cima também. Um pouco. Porque senão dá a impressão que ele tá com suspensão a área lá. Certo, galera. Mas é isso aí. Death de Bitrux é isso. Serve pra qualquer... Truque, né. Aí vocês colocam aí do jeito que vocês quiserem, ó. Aqui é tanto, no caso, erguido. E aqui eu vou abaixar ele. Funcionando normalmente. Fica até bem louco na Pzinha, né. Então, galera. É isso aí. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que tenha te ajudado. Inscreva-se aí no canal para mais vídeos. Dê um like favorito. Compartilhe com os amigos. Nos grupos. E é nóis, galera. Falou. Tudo de bom, amigo.